Esse tratamento, né, na verdade, é a verruga da figueira, né, muito conhecida, papilomatose, né, é, infelizmente, um problema que acontece no Brasil todo. Você separa aquele animal, porque pode, é contagioso, né, pode infectar outros animais aí, e você pode trabalhar com vários, desde retirar o sangue do animal, colocar calça, aplicar de novo, ou às vezes você pode fazer um verrutrate, né, os medicamentos que existem no mercado, então, assim, tem várias estratégias, o colar, né, que você coloca lá de cobra no pescoço do animal, tem várias estratégias para eliminar a viogo da figueira.